Oferecer de graça a profissionais de saúde o que há de melhor na produção científica mundial e ajudar no diagnóstico e tratamento de doenças. É o que prevê o Portal Saúde Baseada em Evidências, lançado hoje. É com um clique que profissionais de todo o país vão acessar artigos científicos. A página do Ministério da Saúde na internet acaba de disponibilizar o serviço de graça. É o Portal Saúde Baseada em Evidências. Ferramentas digitais semelhantes já são comuns em países desenvolvidos. A ideia aqui no Brasil é que o novo sistema ajude os profissionais de saúde a economizar em tempo e recursos públicos. Desta forma, o governo quer melhorar a gestão do SUS, o Sistema Único de Saúde. São mais de 600 mil artigos resumidos de 2 mil revistas nacionais e internacionais. Formas de tratamento com remédios específicos, internações, cirurgias, enfim, todos os procedimentos que envolvem uma determinada doença no mesmo banco de dados. E o melhor, as informações são atualizadas diariamente. Para ter acesso aos serviços, pesquisadores precisam apenas estar vinculados a conselhos profissionais, como o de medicina, farmácia e odontologia. A nova ferramenta vai atender, num primeiro momento, 900 mil profissionais de saúde no país, mas a meta é chegar a 1 milhão e 800 mil, quando novos conselhos aderirem ao portal. Ele ajuda os profissionais a tratarem num tempo mais adequado as pessoas. Um dos grandes problemas hoje é o tempo de demora, de espera, para fechar um diagnóstico, para resolver o tratamento. Esse portal lá na ponta, o profissional de saúde, onde estiver, vai poder checar, pode inclusive usar o telesaúde, que o Ministério já colocou em 3 mil municípios, checar o diagnóstico, qual que é a melhor forma de fazer diagnóstico, pode usar o telesaúde para mandar as informações do exame que fez, pegar uma segunda opinião e com isso tratar melhor as pessoas. O projeto também tem parceria com o Ministério da Educação, que utilizou a base de dados de universidades públicas para estruturar o sistema. Como nós temos um número relativamente pequeno, quando comparado com outros países, e médicos disponíveis, nós precisamos aumentar a eficiência desse trabalho e melhorar a qualidade do atendimento. E através da tecnologia da informação, da internet, nós estamos oferecendo todo esse serviço para melhorar, ter mais segurança, mais agilidade no diagnóstico, no tratamento, nos procedimentos médicos.